Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? E aí, quem tem uma ideia genial aí? Não é possível. Quem nunca pensou em abrir uma empresa? Pois é. Hoje a gente vai falar sobre esse dilema, né? Que muita gente dessa área de tecnologia tem, né? Pô, e aí, eu tenho uma ideia. Será que eu abro uma startup e tal? Vou juntar com uma galera? Ou será que eu devo trabalhar em uma antes, né? Então, eu vou contar um pouco sobre a história... Disparou aqui. Vou contar um pouquinho sobre a história da minha startup, né? Da Let. A gente passou por todo aquele playbook, né? De empresas, de programas de aceleração. Então, a gente participou do CID aqui em BH. Não sei quem conhece o CID. Startup Chile e alguns outros programas de aceleração também, né? E aí, a gente foi crescendo. Hoje a gente tem alguns clientes. Aqui tem algumas marcas que são nossas clientes, né? Pra quem gosta aí de chocolate, tem muita coisa da Nestlé, Nesfit ali, leite moça. Agora, pra quem gosta de uma cerveja também, tem Brama, Antártica, Budweiser. Que mais? Tem geladeira aqui embaixo também pra gelar a cerveja, da Consul. Então, é uma empresa que tem grandes marcas como cliente, né? E onde a gente tá hoje, a gente já tá em 10 países. Tá desatualizado aquilo ali. E tem vários e-commerce conectados já com a nossa solução. Vocês vão entender direitinho como é que ela funciona. Mas primeiro, antes de chegar na Letty, eu vou contar como tudo começou. Como começou a minha interação com o mundo de startups, né? Então, o meu primeiro contato com a startup foi uma startup que chamava Link Saúde, né? Que eu entrei como estagiário. Eu tava fazendo curso de engenharia. E aí, eu entrei como estagiário no Link Saúde. E a ideia era fazer um prontuário eletrônico, né? Então, você vai no médico, o médico geralmente te pergunta as coisas, vai anotando no caderninho dele. A gente falou, pô, vamos digitalizar isso. Vamos fazer um prontuário eletrônico que ele coloca tudo online. Eu coloquei essa foto aqui porque é o seguinte, o Link Saúde a gente ficou um ano e meio, dois anos, desenvolvendo ele dentro de casa, assim, e depois no escritório. A gente mudou de logomarca três vezes e a gente não tinha nenhum cliente. Então, dois anos uma empresa, dois engenheiros, depois mais outras pessoas estagiárias e tal, que ficaram batendo cabeça em cima de logomarca, em cima da melhor solução. Então, na época eu fiz meu TCC com inteligência artificial, tudo pro Link Saúde e tal, e não tinha nenhum cliente, mesmo contando as otimizações. Por quê? Porque a gente caiu naquele erro de ficar tentando fazer, escovando o bit, a melhor solução possível, sem ter cliente, sem ter validado o mercado, sem saber se tinha alguém disponível, sem saber se tinha alguém que queria pagar por isso, né? Tem gente rindo aí e já se identificou, já, né? Então, o Link Saúde foi assim, né? E aí entra um dos problemas de quando você começa a empreender sem antes ter passado por uma experiência em alguma empresa, né? Você sempre sai da academia querendo as coisas muito certinhas, muito perfeitas, e você acaba se afundando. Nosso caso foi mais de um ano, quase dois anos lá, né? Ainda existe a empresa, eu saí de lá, mas foi uma perda de tempo muito grande. E aí, logo depois que eu saí do Link Saúde, eu tive uma oportunidade muito legal de estudar no MIT, que é uma das faculdades mais conceituadas no mundo aí na área de engenharia, né? E lá eu tive contato mais com empreendedorismo, eu fiz várias matérias nesse sentido, e uma delas foi um, que eu tirei essa foto, era um curso de design thinking, né? Que não sei quem conhece, é meio que uma metodologia, assim, de inovação. E esse cara aqui, que estava me dando aula, ele chama Blade Coatley, ele é o cara que criou a Siri do iPhone, né? A patente de reconhecimento por voz é desse cara. Então, todo mundo aqui já deu pelo menos um dólar pra esse cara quando você comprou seu Android ou seu iPhone. Ele era meu professor, e ele falou sobre, né, que grandes produtos, né? Tá até ali no quadro, não dá pra ler direito, mas grandes produtos contam sua própria história, né? Então, ele não precisa de um manual, né? Ele vem pra resolver um problema tão real, que você já pega o produto e começa a usar. E aí eu percebi que o Link Saúde, lá atrás, não era assim, né? Era um negócio super complexo, mas que não tinha ninguém que queria pagar, porque só a gente entendia o produto, né? E aí, lá no MIT, nessa aula especificamente, eu tive a oportunidade de... O professor pediu, né, pras pessoas levarem ideias lá na frente, pros alunos estudarem sobre essa ideia e traçarem como resolver esse problema, né? Então, basicamente, ele queria que todo mundo levasse um problema lá. Ah, eu tenho, sei lá, eu acho que eu tenho muito trânsito na minha cidade. O outro, ah, o Nordeste tá muito seco, a seca do Nordeste é um problema. Então, vários problemas foram surgindo, né? E a ideia era que todo mundo levantasse e falasse um problema, pra ele escolher um deles e ficar toda... Durante toda a disciplina, resolvendo esse problema, baseado no design thinking, né? Então, ele falou, ó, vamos fazer grupos de sete, oito pessoas, e todo mundo vai resolver o mesmo problema e chegar em soluções diferentes, baseado no design thinking. A ideia era essa. E aí, chegou no dia de falar sobre esses problemas, era só quem quisesse que ia lá falar, né? E aí, a galera começou a subir pra falar dos problemas, só que tava rolando muitos problemas, assim, que eles falavam, que eram muito relacionados às empresas que eles trabalhavam, né? Porque eu não sei se vocês conhecem o sistema de educação nos Estados Unidos, né? Tem muito assim, você ganha uma bolsa, você começa a estudar lá, depois você não consegue mais a bolsa, aí vem empresas, por exemplo, em volta do MIT tem várias empresas, Google, Microsoft, muitas empresas de fármacos, né? Que eles falam, olha, eu vou pagar o seu estudo pra você, você continua estudando aí no MIT, e depois que você formar, você vai ficar três anos trabalhando pra mim pra você me pagar de volta esse estudo. Então, tem muito isso lá, principalmente em programas de pós-graduação que eu tava fazendo. Então, a maioria das pessoas que estavam ali começaram a levar problemas das próprias empresas pra meio que todo mundo resolver, né? E aí, eles começaram a falar, a falar, e o professor não tava com uma cara muito boa, assim, né? Porque ele queria um problema geral que todo mundo tivesse, um problema, né? Um problema geral que todo mundo ia poder resolver, meio que sem beneficiar nenhuma empresa, nem nada, e não ser tão específico. Aí eu falei, ah, cara, quer saber de uma coisa? Eu nem sabia falar inglês direito, nem português eu sei falar direito, vocês já devem ter percebido, né? Como um bom mineirinho. E eu falei, cara, vou levantar aqui e vou falar do meu problema. Qual que era o meu problema na época? Eu cheguei e falei, ó, nós estamos em 2014, nos últimos 50 anos, nada mudou em relação à compra de supermercado. Se eu olhar essas duas fotos, por exemplo, aqui, beleza, tem cartão de crédito, melhorou a forma de pagamento, os supermercados ficaram mais bonitos e tal, a foto agora tem cor, mas você continua tendo que sair da sua casa, colocar as coisas num carrinho, passar no caixa e voltar pra trás, né? Então, eu falei, olha, eu não gosto de fazer compra de supermercado, né? E eu falei, ó, é assim que eu me sinto, então, o meu problema é, eu não gosto de fazer compra de supermercado. Aí, na hora, eu vi que o professor já, e eu falando inglês todo errado, né? Comecei com aquele sorry about my English e tal, e na hora eu vi que o professor já deu aquele sorrisão já, né? Porque era o problema que ele queria resolver, né? Que era, tipo assim, um problema geral da sociedade. Então, na prática, o que aconteceu foi que tinham sete, oito grupos de pessoas altamente qualificadas lá do MIT, e a maioria delas tinham se formado lá na graduação, então eram pessoas boas, trabalhando pra resolver o meu problema, né? Um mineirinho de Sete Lagos que veio com um problema que não queria fazer compra do supermercado. Então, foi uma experiência muito legal, né? E aí, eu saí de lá, né? Com o sentimento de, tô rico, né? Vou voltar pro Brasil, né? Juntar todas essas ideias que todo mundo chegou aqui, vou fazer uma super ideia megalomalíaca aqui, né? E a gente já tinha, né? Eu e meus outros três sócios na época, a gente já tinha uma ideia de fazer alguma coisa relacionada com o supermercado, né? Então, já tava, já era uma ideia embrionária. Então, eu só meio que fui lá e validei ela e peguei um pouco da ideia de cada grupo também, né? Aí, quem aqui já teve alguma ideia, você cai sempre naquelas planilhas astronômicas, né? Que você faz, ah não, o Brasil, vamos botar aí que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, o ticket médio de compra do supermercado é 500 reais, tem cinco pessoas por família, vamos pegar por baixo aqui, 1% do Brasil vai usar, como se isso fosse por baixo, né? 1% do Brasil. Vamos colocar por baixo aqui, que a gente vai ter um lucro de 4%, né? Das compras do supermercado, porque a nossa ideia era fazer um comparador de compras do supermercado. Então, a pessoa ia poder comprar tudo pelo nosso site, a gente ia comprar o mais barato em cada supermercado e entregar na casa do cara. Pra isso, a gente ia ganhar uma comissão, né? Foi assim, foi isso tudo que saiu de lá, né? E como é que ficou? Essa é um print original da planilha, tá? Eu trouxe pra vocês aqui, tanto que ela tá até meio feosa, mas tinha essa frase lá, né? We are fucking rich. Então, você já fica desesperado, você fala, cara, eu vou ter um lucro por mês de 8 milhões de reais, né? E eu lembro que na época o Neymar tava bombando, né? Quem nunca, né? Quem nunca. Eu lembro que na época o Neymar tava bombando, né? E tem essa capa de revista aí, né? O que você faria com 3 milhões por mês? O Neymar ganhava, né? E a gente, ah, 3 milhões é nada, o nosso vai ser 8 milhões e tal. Então, assim, é uma coisa que todo empreendedor que tá começando cai nesse, meio que nessa falácia, nesse erro dessas planilhas multiplicatórias aí, né? E aí, beleza, né? A gente começou, aí eram 4 founders na época, né? Essa foto já é mais atual, mas na época eu tava um pouco mais magro. Mas eram 4 fundadores, né? E tinha uma peculiaridade, né? Que 2 deles moravam em Florianópolis. Eu em BH e o outro no Rio de Janeiro. Então a gente falou, cara, a gente tem que escolher algum lugar pra ficar todo mundo junto pra botar essa ideia pra funcionar, né? Aí não foi muito difícil de escolher, né? Porque BH é essa selva de pedra aqui, Florianópolis, aquele mar maravilhoso. E São Paulo, cheio de bala voando pelo céu. Então a gente falou, vamos pra Florianópolis. Então, nós 4 fomos pra lá. E foi legal porque eu era o único da parte técnica, né? Então eu falei, cara, eu preciso de alguém pra me ajudar. E nenhum deles sabia programar, né? Então eu falei, ó, vou chamar um cara que estudou comigo, um cara muito foda e tal. Fez de área elétrica comigo, vamos chamar ele de Freela. A gente paga pra ele um valor aqui por mês. Pra ele ir com a gente lá pra Florianópolis, que é um programa de aceleração que a gente passou lá, chama Startup SC. E aí ele vai me ajudar a programar esse negócio. Não vou pegar essa bomba sozinho, não, né? E aí foi legal quando eu convidei ele, né? Lógico que Florianópolis rolou em expectativa e realidade, né? Porque a gente achava que ia ser uma... Nossa, nós vamos pra lá, super festas e não sei o que lá, né? Mas não teve nada disso. Tipo, a gente trabalhou pra caramba. E uma das coisas foi que esse cara que eu chamei da parte técnica, né? Foi muito legal. Eu falei com ele, então, a gente tá precisando de um cara pra ir com a gente pra Florianópolis trabalhar. Ele tinha acabado de sair da faculdade, né? Não tinha emprego. Aí ele falou, não, anime e tal. Eu falei, não, mas tem uma questão. A gente tá querendo ir de carro, velho, pra Florianópolis. É tipo 2 mil quilômetros, né? De BH pra lá. A gente tá querendo ir de carro e tal. Aí ele falou, não, beleza, o que eu tenho a ver com isso? Eu falei, não, então, é porque eu não tenho carro, velho. Aí ele, ah, tá. Eu também não tenho. Ele também não tinha carro. Eu falei, não, mas seu irmão tem um carro, né? E tal. Aí, dito e feito. A gente foi pra Florianópolis no carro do irmão dele, né? Tá ali uma foto ali no início da viagem nossa pra Florianópolis no carro do irmão do cara que eu chamei pra ser meu freelancer, né? E aí lá a gente alugou uma cobertura lá, que era tipo meio improvisada de uma... Como falam? De uma república, né? E aí não tinha ninguém na cobertura lá. Meio que a gente falou, não, vamos improvisar aqui. Vamos fechar esse negócio. E a gente fica dormindo aí no chão mesmo. Então aqui tá até um vídeo aqui pra vocês verem como é que era lá o lugar que a gente ficou lá, tá vendo? Era meio que uma cobertura lá, ó. Que a gente ficava ali, os colchões ficavam ali no canto. A gente dormia ali mesmo, é isso mesmo e tal. E nada de ir na praia, né? E aqui do lado aqui tá uma foto do código na época, né? O primeiro código da Alete. E aqui tá uma prova da foto de tudo disso que eu falei, né? Que a gente não foi na praia nenhuma vez, haja vista a cor da nossa pele, né? Então você vê que dá pra analisar algumas coisas interessantes. Todo mundo branquelo. Isso depois de dois meses em Florianópolis, gente. Com sol rachando. Todo mundo branquelo. A primeira vez que a gente foi na praia foi quando a gente entregou a primeira versão da Alete, né? Lá com o programa de aceleração. Então você consegue ver aqui, por exemplo, primeiro minha namorada na época ali já mandando um te amo lindo ali pra já garantir que não vai ter nenhuma menina de Florianópolis mexendo, né? Depois você já vê ali 22 likes, né? Minha avó, minha tia, minha irmã e mais alguns outros. E claro, o like na minha própria foto ali que a gente tem que destacar isso. Esse coraçãozinho aqui que era eu me gostando, né? Então foi uma carência e foi uma expectativa em realidade muito cabulosa em Florianópolis, né? E aí eu vou mostrar pra vocês agora o que a gente criou em Florianópolis em dois meses de Lete. Inclusive esse vídeo aqui. Então vamos lá pra vocês terem ideia de como é que era a ideia. Lete, chegou a hora de economizar tempo e dinheiro fazendo suas compras de supermercado. Você também é daqueles que nunca tem tempo para se organizar e quando chega ao supermercado sempre esquece alguma coisa importante? Não gosta de ter que sair de casa para fazer compras já pensando no trânsito que vai enfrentar? Sente que poderia fazer algo melhor do que ficar na fila do supermercado? Você perde tempo procurando produtos que nunca estão no lugar? Sente-se assaltado pelos preços? Então conheça a solução dos seus problemas. Chegou no Brasil Lete, um jeito rápido e econômico de fazer compras. Com o Lete você tem sua lista de compras indicando o supermercado mais barato e com a classificação dos melhores serviços. Tenha toda a comodidade de fazer compras sem sair de casa, com preços e disponibilidade de produtos sempre atualizados, rapidez ao fazer o seu pedido em poucos cliques e entregas agendadas. Conte ainda com um sistema de listas inteligentes. Saiba exatamente o que comprar e quanto comprar de acordo com o seu hábito de consumo. Lete é totalmente grátis. É só baixar o aplicativo ou acessar o site lete.com.br E aí, o que vocês acharam? Nada mal para dois meses, né? Merece ter uma salva de palmas, não? Só que não. Vou mostrar para vocês por que não. Quem são os envolvidos nesse processo, né? Já tem o supermercado, que é quem que ia nos pagar aqueles 4% de lead. E você tem o consumidor, que é quem estava usando o sistema. Então, depois de um mês lá, o sistema já estava sendo usado por mil e poucos usuários e tal. Só que a gente ainda não estava cobrando. A gente estava falando assim, ó, vamos começar a cobrar depois que a gente tiver uma expressão. Porque o Snapchat fez isso, né? O WhatsApp fez isso, então a gente também pode fazer isso. Então, a ideia é aquela ilusão do empreendedor, né? E aí, beleza. A gente falou, agora vamos tentar cobrar do consumidor para ele usar a plataforma. Ele falou que não. Porque ele estava lá para economizar. Então, o cara não queria pagar nenhum real para poder agilizar as compras dele. Aí, fomos para o supermercado. O supermercado foi o contrário. Antes da gente chegar neles para cobrar, eles vieram até nós. O que é isso? O que é que esses caras estão vindo aqui conversar com a gente? A sétima maior rede de supermercados do Brasil veio até nós. Mas, na verdade, veio com dois advogados, dois, três advogados, falando que ia nos processar. Como assim, cara? Você vai nos processar? A gente está mandando venda para vocês. Cara, eu não quero o meu site no comparador de vocês. Eu não quero que vocês enviem nenhuma compra para mim e tal. E tira do meu site agora, porque senão já era... Se eu vou processar vocês. E eram meio que quatro meninos, imagina só. Já dá aquela bad de tempo perdido. Quem é da programação já sabe o que esses números aqui querem dizer. Uma porrada de comit e tal. De código perdido. Por quê? O cara que ia nos dar o nosso dinheiro, que ia nos transformar num Neymar de oito milhões, quer nos processar. Não quer nos pagar nada. Então, mas dá aquela bad. O que aconteceu? A gente descobriu... Por que ele não queria nos pagar? Porque a gente descobriu que o supermercado ganha dinheiro com uma coisa que se chama mix de produtos. Então, ele faz promoção no ovo para colocar a farinha mais caro. Então, você vai lá comprar um ovo baratinho, só que você vai fazer um bolo. Então, você compra farinha também. E aí, já era. Você cai nessa. Ou então, até você chegar no ovo, você passa ali pela, sei lá, pela Coca-Cola, pela Jujuba ali. E vai botar tudo dentro do carrinho. Então, esse era o motivo que ele não queria nos pagar nada. A gente estava quebrando o modelo de negócio dos caras. Porque a gente estava pegando... Todos os clientes que iam para eles através da nossa plataforma, era sempre o pior caso. Porque era no mais barato lá. Então, meio que para o cliente era bom, mas para eles era sempre o pior caso. A margem de erro deles lá do pior caso era o que a gente mandava para eles. Então, a gente deu aquela bad, lógico. Mas a gente meio que seguiu uma estratégia que se chama follow the money. Que é o seguinte. Quem mais nesse processo tem dinheiro, né? Quem mais nessa mesa... Vou fazer uma analogia em uma mesa de pôquer. Quem aqui já jogou pôquer? Já jogou? Olha os viciados aí. Então, pôquer é assim. O cara que você consegue tirar mais grana dele é o cara que tem mais ficha. Isso é inevitável. Então, quem tinha mais ficha a gente não estava vendo. Era um jogador oculto ali. E era quem? Era o fornecedor. É o cara que fabrica os produtos. Que cria os produtos que são vendidos no supermercado, nos e-commerce. As televisões, os produtos alimentícios. Esses caras têm dinheiro. A margem deles é alta. O supermercado, a margem é baixa. É 5, 10%. Então, para ele me pagar alguma coisa, ia ter que ser uma coisa muito violenta. Para esse cara, não. É ele que faz propaganda no Jornal Nacional. Que paga os grandes artistas para fazerem propaganda para ele. E esse cara tem dinheiro. Então, a gente falou. Cara, o que a gente pode vender para esse cara? E a gente começou a olhar para os dados que a gente tinha capturado, né? Para fazer o comparador do supermercado. A gente começou a olhar para esses dados. Para saber se tinha alguma coisa lá que tinha valor para o fornecedor. Que é o cara que tinha grana. E aí, a gente começou a ver umas coisas interessantes, né? Por exemplo, todos aqui são prints reais, tá? Aqui era um mucilom, 400 gramas, né? Com uma foto de uma escova de cabelo ali, né? Você tinha esse Nutren Senior aí, que estava com uma caixa vazia, né? Você vê ele com 0 ml. Você tem uma papinha aqui para criança, né? Que eles inventaram uma nova unidade do Medido Internacional, que é Gramarelos. 250 Gramarelos. Então, você tinha isso. Esse aqui que todo mundo gosta, né? Os Promobugs. Uma televisão dessa aqui na época era topzera. 279 reais. Você já bota logo umas 10 no carrinho para revender no Mercado Livre, né? Então, esses eram os Promobugs, né? De dinheiro. Tinha muito esse problema também. Esse é um problema de imagem, né? Que a gente costuma falar que esse é o leite em pó do demônio. Porque ele teve a imagem estourada ali com a codificação de cor errada, né? Então, que mãe que vai comprar um negócio desse para o seu filho, né? Ou até outras coisas no Walmart, né? Então, você pega até umas evangélicas mais fervorosas aí e nunca mais compra no Walmart na vida, né? Então, você tinha esses problemas. Esse aqui é bem legal, porque provavelmente é um estagiário. Desculpa os estagiários, mas ele foi copiar a descrição do produto e copiou a fórmula do Excel, né? Então, ele já mandou um VLU CAP ali e tal. E é legal, porque essa descrição é uma advertência do Ministério da Saúde. Que é quando ele fala, ah, bebida só para maior de 18 anos e tal. Então, é uma coisa obrigatória. E que a pessoa paga, o fornecedor paga multa se isso não estiver lá. E aí, no lugar desse aviso obrigatório do governo, estava uma fórmula do Excel. Todos os prints reais e tal. E aí, veio a nossa maravilhosa ideia. Vamos fazer um super dashboard que a gente vai mostrar para os fornecedores tudo o que está errado para ele poder ter ações, para ele poder ir lá e corrigir. Essa era a nossa master ideia. Aí, mais uma vez, aquele sentimento de estamos ricos, né? Porque esses caras têm muito dinheiro, eles vão pagar muito dinheiro para ter essa informação e tal. E aí, já bateu aquele parte do Floripa, né? Porque nessa época a gente já tinha voltado para BH, na BED, com o rabo entre as pernas, né? Mas, vamos voltar para Floripa, vamos fazer esse dashboard, não sei o que lá, vamos vender para essa galera. E quem estava se ferrando nessa história era eu, que era o programador, né? E aí, eu peguei e falei, cara, não vai rolar de ir para Florianópolis, não. A gente aprendeu a usar um negócio chamado PDCA, né? Na administração, o PDCA é Plan Do Check Act, né? No nosso caso, o PDCA é Promete Depois Corre Atrás. O que é Promete Depois Corre Atrás? Cara, vamos mandar o nosso CEO, que é um coreano, que está a foto ali parecida com a dele, com uma apresentação fake desse dashboard, como se ele já existisse, e vamos mandar ele nesses fornecedores todos tentando vender. Quando alguém falar assim, beleza, velho, essa informação é um dado importante para mim, eu estou afim de pagar por isso, está aqui, vamos começar? Aí, eu volto a codificar o negócio. Isso foi eu meio que batendo o pé na época, né? E dito e feito, né? Não sei se foi bom ou se foi ruim, mas a Nestlé, a maior fabricante de alimentos do mundo, né? Aceitou. Falou, eu não sabia que eu tinha tantos erros, tanto que aqueles prints lá, tinha muitos prints da Nestlé, não sei se vocês perceberam. Eu não sabia que eu tinha esses erros, eu estou afim de usar essa solução. Podemos começar amanhã, posso fazer um trial semana que vem e tal. Aí a gente falou, não, calma, semana que vem não, a gente vai precisar de um tempo de setup e tal, de dois meses e não sei o que lá. Mas esse tempo de setup de dois meses era a gente fazer o negócio do zero, né? Então foi uma das coisas que a gente aprendeu na nossa história, né? Que a gente tenta validar antes, validar e ver se alguém quer pagar por isso, que assinou um contrato, né? Para depois correr atrás de fazer, né? Então é o PDCA que a gente chama. Essa é uma foto que mostra, foi a primeira vez que a gente saiu, depois que a gente entregou o produto para a Nestlé, que foi a comemoração. Então a gente tinha alguns estagiários na época já. Eram quatro mais dois estagiários. E essa foi uma foto provando que deu certo, né? Que foi quando a gente saiu para comemorar que a gente tinha entregado para a Nestlé. Essa é uma foto do início da empresa, né? É uma foto interessante porque a geladeira veio da casa de um, né? A cafeteira da casa do outro, o sofá da casa do outro. Então foi tudo bem assim, bem startup mesmo assim no início, bem na sofrência, né? E aí a gente começou a atrair alguns clientes legais para usar essa solução, né? De diagnóstico online. Então a Mondelez, Nestlé, a Ambev fez um trial na época, a Unilever também. Aí tem a LG, que é a nossa cliente até hoje. E aí bateu mais uma vez o sentimentozinho de estamos ricos, né? Só que não, né? Até a gente ter uma ligação com a Mondial. Nosso vendedor ligou para a Mondial, tentando vender a nossa solução. Vocês conhecem a Mondial? Faz eletrodomésticos, né? E aí o cara falou com eles na época. Falou com ele assim, ó. Ô Pedro, chama Pedro. Ô Pedro, o negócio é o seguinte, eu gostei da sua solução, desse dashboard aí. Eu consigo ver todos os erros e tal. Mas eu sei os meus erros online. Eu mesmo vou lá e vejo. A grande questão é que eu mando e-mail para os caras dos e-commerce e eles não atualizam a imagem que eu peço, não atualizam o nome, não colocam o preço do jeito que eu pedi para praticar. Então não adianta nada. Você vai me mostrar isso aí, você vai só aumentar meus problemas. Por enquanto, às vezes eu não saber que tem esses erros lá. É até bom, que eu durmo tranquilo e tal. Agora eu sabendo e não conseguindo arrumar é pior ainda. Aí a gente falou, pô, mais uma vez o varejista que antes queria nos processar agora pisando no nosso calo, porque o cara não quer corrigir os problemas dos nossos potenciais clientes. Mas aí a gente parou de xingar os varejistas e começamos a olhar, se colocar na pele deles. Então o que acontecia com os varejistas? Você tinha ali um milhão de fornecedores diferentes, mais de 3 mil fornecedores no Brasil, todos pedindo para eles atualizarem a imagem. Então um mandava por pendrive, o outro mandava por whatsapp, o outro por e-mail, o outro fornecedor, que de tanto pedir para a imagem ser atualizada e ela não ser, eles viajavam até lá, faziam uma reunião e falavam, cara, pelo amor de Deus, coloca essa foto dessa televisão aqui para mim. Então a gente não estava conseguindo fazer a execução do negócio, porque eles não tinham um braço para executar. Então é a mesma coisa que você ia num médico, fazendo um papel, uma analogia, você vai num médico e ele te fala qual que é a sua doença e fala, não, beleza, você tem um mal de não sei das quantas aqui. Aí você, não, beleza, e agora? Aí ele, não, é só isso, você tem esse mal aí e tal. É isso que a gente estava fazendo, a gente estava dando diagnóstico para o cara e não estava ajudando a corrigir, no caso do médico, a receitar um tratamento, né? Então aí que a gente teve, aqui só representando mais ou menos como é que era, né? A indústria, ela mandava de várias formas diferentes para vários varejos. Aqui, para quem não está vendo aqui, está uma foto de uns varejos online. Então cada um recebia de uma forma e ficava uma bagunça, isso antes da Letra existir. E aí que a gente teve o nosso gotcha, né? A gente falou, cara, a gente tem que fazer um hub de comunicação entre as indústrias e o varejo. Então as indústrias vão colocar as informações dos produtos fidedignos na nossa plataforma de forma que o varejo consiga consumir isso. Hoje a Letra funciona assim, o varejo consegue consumir isso, tanto de forma manual, tendo acesso a um dashboard, quanto de forma integrada, automática. Então, por exemplo, hoje, sei lá, a LG consegue alterar uma imagem a hora que ela quiser dentro de algum e-commerce que está integrado conosco, de forma automática, via API e tal. Então ela não precisa pedir autorização, ela já assina um termo e consegue atualizar isso automaticamente. Então a plataforma evoluiu para isso, um hub de comunicação entre essas duas pontas. Então hoje a gente consegue fazer toda a jornada de sucesso das marcas no meio digital. Então você começa com o diagnóstico, a visão 360, onde que está errado, depois você consegue focar qual varejo vende mais e qual está com mais erros para poder focar na resolução daqueles problemas. O cara consegue fazer ações de trade marketing digital. Então, por exemplo, o cara contrata um ator para representar a marca dele, ele consegue colocar as imagens rápido nos e-commerce e depois tirar também quando o contrato com aquele ator acabar. Então isso foi depois que a Letty passou a existir, que eles conseguem fazer. E também ele consegue medir os resultados dele a partir das várias ações de trade marketing. E isso é muito legal, porque quando o fornecedor faz uma propaganda hoje, sei lá, na televisão, ele não vê o resultado na hora, porque existe uma cadeia de suprimento. Então ele fez uma propaganda agora, a galera começa a comprar no supermercado, mas até acabar no supermercado e depois pedir para o outro e tal. Então ele não consegue ver na hora. No nosso caso, para as ações online, ele consegue ver o resultado na hora das vendas. E aí agora está um vídeo, já que eu tinha mostrado um vídeo da Letty antes, vou mostrar um vídeo da Letty hoje para vocês verem como ficou. A Letty nasceu com o propósito de ajudar as pessoas a economizarem em suas compras de supermercado. Quando começamos lá em 2014, jamais imaginávamos que mudaríamos tanto. Iniciamos a jornada com uma plataforma de compras online de supermercado e hoje o nosso produto é completamente outro. É engraçado que eu nunca imaginei que um comparador de supermercados se tornaria uma empresa referência em trade marketing digital. Foram diversas fases, diversos caminhos e momentos que nos trouxeram até aqui. Tudo começou com o sinapse da inovação, concurso que buscava encontrar ideias inovadoras com alto potencial de impacto e nos instalamos em Florianópolis. Tínhamos um projeto tecnicamente de sucesso, mas comercialmente nem tanto e aí aprendemos a importância de ouvir o mercado e de nos adaptar. O final de 2014 foi marcado por intensas mudanças, mas assumimos os riscos e nos comprometemos ainda mais. O time passou a jogar junto como nunca. Mudamos o modelo de negócio e nos dedicamos a conectar marcas e varejistas para que juntos possamos oferecer aos consumidores uma experiência de compras online incrível. Com apenas três meses de novo foco, fechamos o nosso primeiro cliente, a maior indústria de alimentos do mundo. A gente acreditou no projeto, investiu neles e hoje a gente está colhendo o fruto dessa parceria que a gente tem certeza que ainda vai nos trazer muitos benefícios e vai alavancar o nosso crescimento dentro do canal e-commerce. Nossos clientes deixaram de ser pessoas comuns e se tornaram as maiores empresas do Brasil. E com grandes clientes vieram grandes responsabilidades. Tivemos que tomar decisões que mudaram completamente a história da empresa. Mudamos toda a nossa operação para Belo Horizonte e abrimos nosso escritório em São e em 2017 ficou claro que o trabalho, o esforço e a união estavam valendo a pena. Tivemos um crescimento expressivo de mais de 500% comparando janeiro de 2017 com janeiro de 2018. Novos clientes, novos desafios. A Let nasceu com a vocação de ser uma empresa global. Além do Brasil, hoje estamos presentes no México, Colômbia, Chile e Argentina. E queremos muito mais. Nossa missão é ajudar nossos clientes a criar experiências de compras inesquecíveis para os consumidores digitais. Hoje, iniciamos uma nova etapa. Um passo a mais rumo ao futuro que sonhamos. Estamos de casa nova, nova cara, novo conceito, nova Let. Com muito trabalho, já chegamos longe, mas queremos muito mais. Com certeza, é só o nosso. Esse merece palmas mais fortes que o outro, né? Deu mais trabalho para fazer. Beleza. E aí a gente chega na nossa pergunta, título da palestra, né? Fala toda essa história para chegar nisso aqui. E aí, trabalhar uma startup, começar a minha própria empresa? Quem está nesse dilema aí, né? Bom, o que eu posso falar é o que eu aprendi em uma startup, né? Em todas as fases, tanto sendo fundador quanto trabalhando também. E ajudando outras. Primeiro, você tem o PDCA, né? Eu aprendi sobre Prometer depois de Correr Atrás. Eu aprendi sobre escalabilidade, que na verdade é o problema da escalabilidade, né? Quando você começa, quem é programador que sabe. Quando você começa uma empresa, você fica pensando, nossa, mas eu tenho que fazer um negócio que daqui, quando tiver um milhão de usuários, isso aqui tem que funcionar e não sei o que lá. E no início de uma empresa, você não tem que pensar muito em escalabilidade. Você tem que ir fazendo as coisas, cara. Tipo assim, o mais rápido possível para você poder validar o mercado e ver se tem cliente querendo pagar. Depois, quando escalabilidade for um problema, aí você está bem já. Aí você vai ter dinheiro para contratar alguém para pensar nisso. A galera que trabalha na empresa aqui está ali assim, é. Hoje eles estão resolvendo esse problema. Mas enfim, então você tem também a questão de pareto, né? A regra de pareto, não sei quem conhece. Mas geralmente 20% do seu esforço, né? Faz com que você tenha 80% dos resultados, né? Então isso vai muito em relação ao cliente, né? Fazer mais as coisas que o cliente vê e deixar mais mal feito, assim. O que ele não vê é para você poder validar logo se vale a pena, né? E otimização prematura também foi um problema muito forte, principalmente lá no Link Saúde, que eu aprendi, né? De não tentar escovar tanto bit. É tudo muito relacionado, né? Não tentar escovar tanto bit e tal antes de você lançar a sua ideia, né? E também de resolver problemas reais, né? Então isso foi o que eu aprendi em startup. E o que eu acho é que quando você está dentro de uma startup, você tem muito mais chance de crescer como pessoa, ter sua mente expandida, né? Para depois fundar a sua, do que já sair da faculdade começando direto com a sua ideia, né? Porque você vai ter que bater cabeça e quebrar a cabeça várias vezes, igual eu tive, por exemplo. Que eu demorei, sei lá, 5 anos nisso tudo, né? E você poderia fazer isso muito mais rápido se você estiver dentro de uma startup com risco menor também. Porque você vai ter um salário lá e tal. Por mais que às vezes não é muito grande, absolutamente vai ter um salário, vai estar aprendendo junto e vai conseguir se manter. Então, assim, eu recomendo todo mundo que for fundar uma startup que pelo menos tenha trabalhado em alguma antes, né? Então, por exemplo, se você quer começar mesmo a sua própria empresa, eu tenho algumas dicas, né? Quem quiser tirar foto. Uma delas é esse podcast que chama How to Start a Startup, que na verdade é uma aula. Tem ele em vídeo também e tal. Lá do Vale do Silício. Startupclass.samaltman.com Que é uma aula lá da Universidade da Califórnia, que eles chamaram vários founders de empresas fodas do Vale do Silício, Paypal, Google e tal, para darem essas aulas, né? Então, cada um fala sobre uma coisa. Tipo, um cara que é foda em produto fala em uma aula sobre produto, o outro em contratação, o outro em vários problemas que vocês vão enfrentar na startup quando vocês forem criar a sua empresa. Então, você já consegue adiantar muita coisa. Eu, infelizmente, só conheci isso depois que vários problemas eu já tinha enfrentado. Então, eu fui assistindo e falando, cara, velho, nossa, aconteceu isso comigo, eu não devia ter feito isso e tal. Então, quem for começar uma empresa, assista a essas aulas, é meio que um playbook, assim, muito bom. E livros também legais para quem está começando. Lá de FIIs, as situações difíceis, vai te mostrar que uma empresa não é só a parte de tecnologia. Você também vai ser um gestor, você vai conversar com pessoas, você vai contratar, você vai demitir, você vai alinhar expectativas com estagiários, com funcionários, com sócios. Então, ele fala muito sobre isso. Esse de zero a um é do fundador do Paypal. É bem legal esse livro, ele é mais válido do silício, assim. Cuidado para não iludir muito com as ideias que tem nele. Mas a receita previsível é bem legal para quem vai ter uma startup SaaS, né, de pagamentos recorrentes e tal. E esses últimos dois são brasileiros, né, o Nada Easy, que é do Tales Gomes, fundador da Easy Taxi. Ele fala todos esses conceitos de forma muito mais bem aprofundada que eu falei aqui. E o Pense Simples, que é de um conterrâneo nosso aqui, do Gustavo Caetano, aqui de BH, né. Então, isso é para quem quer começar a sua própria empresa, né, que já sente que já está na hora de dar esse passo. E se você quiser trabalhar em uma startup, eu recomendo, lógico, a Let. Temos vagas abertas, né, jobs.let.digital. Mas eu recomendo que vocês procurem startups que, por exemplo, passaram pelo CID. Que são startups que já tem um modelo de negócio, às vezes, provado e tal. Já não é tão incerto assim, né, não tem aquela incerteza tão grande. Mas não são empresas, tipo assim, de 100, 200 funcionários. Porque se você entrar em uma startup de 100, 200 funcionários, você não vai aprender essas coisas de empreendedorismo. Você não vai ter contato direto com os founders. Você não vai bater cabeça igual você poderia estar batendo cabeça. Então, vai para uma empresa, uma startup, que tenha, sei lá, entre 20 e 30 funcionários. Que ela já está meio que começando a escalar, mas ainda tem muito problema. Você vai ter chance de liderar equipes lá dentro e tal. Não adianta tentar entrar em uma empresa de 200, 300 funcionários. Você vai ser, tipo, só mais um lá, saco? Então, entre no CID e olhe as rodadas anteriores, né, desse programa de aceleração. Tem várias empresas legais que vocês podem olhar. Uma delas foi a Let, a gente participou da terceira rodada. E está todo mundo convidado aí, quem tiver interesse, a vir trabalhar conosco. A nossa equipe está crescendo. A gente tem um escritório aqui, tem em São Paulo também. Comercial fica lá, né? Desenvolvimento, Casama Sucks, tudo fica aqui. Em BH. E aí, vocês podem entrar no site e dar uma olhada nas vagas. E se você foi lá, não achou nenhuma vaga que você se encaixa, a gente contrata também. Se for gente boa, a gente contrata todo mundo. A gente cria uma vaga para você lá, se precisar. Mas uma coisa que eu queria salientar também é que quando vocês forem procurar uma startup para trabalhar, né, para aprender essas coisas e tal que eu falei aqui, tentem procurar uma startup que tenha a cultura parecida com a sua, né? Tenta procurar, assim, como que as pessoas lá trabalham. Então, quando você for, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego lá, faz você também uma entrevista com o cara. Começa a perguntar, não, mas peraí, como é que é aqui? Não sei o que lá. Começa, tipo assim, agora é a minha vez de te entrevistar. E começa a perguntar, tenta mapear se a cultura deles é parecida com a sua cultura. Então, vou dar um exemplo. A Let, por exemplo. A gente tem um item na nossa cultura que é de colaboração. Então, é zero competitividade entre as pessoas. Tem gente que gosta de ambiente mais competitivo, seu lugar não é na Let. Tem gente que gosta de ser elogiado, assim, cara, você foi o melhor Customer Success esse mês. Seu lugar não vai ser na Let. Você não vai ser elogiado, assim, como se você fosse melhor que os seus outros colegas. Mas tem outras empresas que sim. Então, beleza, procura alguém que tenha a sua cultura. Outro ponto que a gente tem também na nossa cultura, a gente procura pessoas acima da média. Então, a gente não quer ser uma empresa que vai ter muitos funcionários. A gente quer ter poucos de forma enxuta, mas que trabalha muito mais e que são fodas a ponta de a gente não precisar de ter tantos funcionários assim. Então, a gente se preocupa muito com estudo, com aprofundar no que a gente está fazendo e fazer as coisas de forma correta. Principalmente em termos de tecnologia e tal. Então, se você é uma pessoa que gosta disso, fala, cara, eu quero ser que isso está da arte, não sei o que lá, não sei o que lá. A Letty é uma empresa para você. Agora, se você é uma pessoa que já está mais focada em, cara, me dá minhas tarefas aí que eu faço aqui e é isso mesmo. E cada um no seu quadrado. Eu chego lá 9 da manhã, sai 5 da tarde, me dá minhas tarefas que eu resolvo. A Letty não é uma empresa para você. A gente é uma empresa de pessoas acima da média. Então, comecem a olhar a cultura dessas empresas nos sites. muitas falam ou então tenta detectar na entrevista de emprego com os founders e tal para você entender como é que elas são. Porque senão você não vai conseguir o seu objetivo de aprender sobre empreendedorismo ou até de crescer dentro daquela empresa. Porque você não vai bater com a cultura dos caras. E pode acontecer também, por exemplo, na Letty nós temos dois casos de pessoas que um cara foi para lá e ele falou, eu queria vir para cá porque eu quero empreender, então eu queria aprender com vocês. Chegou lá e ele falou assim, cara, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui mesmo porque esse negócio de empreender não é para mim e eu estou vendo um monte de coisas que vocês estão sofrendo aí com pessoas e tal. Então, hoje ele está na Letty até hoje, é um dos funcionários, dos melhores funcionários que a gente tem. Pode acontecer isso também. E outra coisa que pode acontecer é, foi um outro caso que aconteceu na Letty, um cara ficou, foi o primeiro funcionário, o Douglas, ele ficou um ano na Letty e falou, cara, eu quero abrir minha própria empresa. A gente botou tanta pilha nele de empreendedorismo e tal e falou, cara, estou saindo e vou fazer minha própria startup. Aí ele saiu, fez, não deu certo e voltou agora. Então, pode acontecer isso também com vocês em outras startups ou na Letty. Então, assim, busquem, pensa que você também está fazendo entrevista com ela para saber se ela merece você estar lá, porque se você for com essa mentalidade de startup mesmo, você vai crescer bastante lá e também você vai somar bastante para essa empresa. E hoje está muito difícil contratar pessoas assim, com mentalidade de empreendedorismo, com pessoas que vêm em uma palestra com um palco nesse nome, está muito difícil contratar pessoas assim, acima da média. Então, por exemplo, um dos nossos valores também é sentimento de dono. Então, a gente só contrata pessoas que um dia querem empreender de algum modo. Porque a gente acredita que elas tendo essa mentalidade, elas vão empreender também dentro da nossa empresa. Então, está aí. Quem quiser saber mais, eu vou estar aqui depois. Tem o Vitor também que está ali com a camisa da Letty e tem outros dois desenvolvedores. Quem quiser vir conversar, saber sobre as oportunidades que tem na Letty. Ou até pedir indicação para eu indicar para outra empresa. Fala, chega para ela, cara, minha cultura é assim, eu se preocupo mais com isso, com aquilo. Eu conheço vários startups em BH que eu posso indicar a vocês também. Então, a gente vai estar aqui logo depois da palestra para conversar com vocês. Tanto para quem quer trabalhar na Letty, quanto para quem quer trabalhar em alguma outra empresa do CID, em alguma outra startup, beleza? O importante é que vocês comecem a sua própria empresa, a sua própria ideia, mas que comecem de maneira correta, de forma capacitada. Beleza? É isso aí. Meu recado era esse. Obrigado. Dá espaço para perguntas? Como é que é? Alguém tem alguma pergunta? Você está com vergonha ou não? Eu sei que você está querendo perguntar. Bem, cara, na verdade, é uma dúvida. Você disse que no início vocês foram para Florianópolis para fazer uma pré-aceleração, certo? É que a gente também tem uma ideia de startup, a gente está atrás e é muito, muito difícil achar alguma coisa de pré-aceleração. Você já tinha a ideia e foi com o negócio para desenvolver lá? Ou você já tinha desenvolvido e foi para lá só para incubar e tal? É, na verdade, na época a gente foi bem embrionário, o nome nem era Letty, o nome era Supermercatos, com K. Então a primeira coisa que a gente teve que fazer lá era mudar o nome, os caras falaram, cara, seu nome é horrível e tal. Então assim, a gente foi bem embrionário mesmo, foi uma pré-aceleração. Só que esses programas, eles mudam muito, então isso foi há quatro anos atrás, eu não sei como está agora, né? Mas, tipo, eu te sugiro de você conversar com pessoas, com mentores, com outros caras que empreenderam também, porque às vezes eles podem te ajudar, você não precisa estar exatamente dentro de um programa de aceleração que exige um deslocamento e tal. Mas existem alguns bem legais, tem Startup Weekend, tem Lemonade e tal, que você pode ter ideias legais lá dentro e ir pegando as dicas, saca? Mais alguém? Mais alguém. Passa para ele, por favor. Oi. Naqueles dois primeiros meses de Florianópolis, teve o vídeo, mais algumas outras tarefas, parece que foram muitas horas de trabalho. Em média, mais ou menos, você ou todo mundo, qual que era a média de horas de trabalho por dia? Ah, cara, não sei, foi bem hardcore, assim, foi, sei lá, umas 16 horas, eu acho. Foi assim, era, quando você tem um sonho, você tem aquela ideia ali, você acredita e vai fundo. E outra, foi uma imersão, porque a gente foi para Florianópolis só para isso, né? Então a gente só pensava nisso, então foi diferente, assim, mas era muito trabalho. No início, você tem que se doar bem mais do que um ser humano normal mesmo. Agora, depois, piora, tô brincando. É, mas depois dá uma melhorada, assim. Aí você tem que trabalhar só 12 horas por dia, tá? E como que você lidava quando surgia alguma dúvida muito grande, por exemplo, em algum trecho de código ou como passar uma ideia para o papel, por exemplo, naquela parte do vídeo que era sobre o produto? É, a gente, como a gente estava participando de um programa de pré-aceleração, então tinha muitos mentores lá e pessoas de outras empresas que a gente procurava conversar. Então vocês têm que aproveitar hoje, por exemplo, o ecossistema de startups de BH, o São Pedro Valley, naquela época ele não era tão grande assim, o de Florianópolis era maior. Então lá tinha muitas empresas, a gente estava em grupos de WhatsApp, então você sempre perguntava para a galera e a galera ajudava. Hoje vocês estão em BH, vocês têm a vantagem de que tem o São Pedro Valley aqui, tem os grupos e tal, que vocês podem, todo mundo está disponível para ajudar. E é uma das melhores comunidades, assim, do Brasil. E olha que eu já fui em várias, assim, e o São Pedro Valley realmente é acima da média. Então tem esse tipo de possibilidade também. Qual era o perfil dos outros três cofundadores? Então, os outros três eram todos engenheiros, só que eles eram mais business, assim, tem um que era mais operacional, tipo o cara mão na massa, fazia de tudo, assim, aquele vídeo lá foi ele que fez, o cara mais hardcore, assim, fazia de tudo. O Davi era bem mais comercial, apesar de ter feito engenharia, mas ele já tinha trabalhado em outras empresas comercialmente, que é o CEO hoje. Eu era mais nerdão mesmo, então, tipo assim, código. Então foi meio complementar, assim, eu acho que faltou alguém da área financeira ou da área jurídica, sei lá, assim, alguém, não no início lá, mas eu acho que faltava alguém, assim, mais experiente com a administração. Então aqui a gente patinou em algumas coisas, assim, se fosse dar uma dica, que uns fossem dessa área, entendeu? Fechou? Então, beleza. Obrigado, galera. Valeu. Quem tiver interesse, estamos logo depois da palestra aqui, eu, o Vitor e os meninos aqui, para conversar sobre oportunidades na Letty ou em outras startups, beleza?